A partir de agora, prepare a sua torcida para todas as emoções do segundo jogo Copa Libertadores da América, fase oitavas de final. Imagens ao vivo da capital paraguaia Assunção. Estádio Olasugraná, ou Aoya Monumental, ou mesmo estádio General Pablo Rojas em Assunção. O torcedor do Cruzeiro acredita. Everton Ribeiro, Dedé segue na grande área. Ela vem lá no alto, para o Dedé, para o Dedé, para o Dedé. Gol! Do Cruzeiro! É do zero! É para o Dedé! Faz Dedé! Bruno Rodrigo expulso, mas ainda o Cruzeiro tem Dedé! De cabeça no alto, ele coloca por cima do Fernandes. Bola para o fundo do gol! A vitória classifica o Cruzeiro! Vai ter que ser heróico! Vai ter que ser nosso! Foco, o Cruzeiro se segura! O Cruzeiro tenta se segurar com uma menos! Paulo Júlio Clemã! A bola alta dos zagueiros do Cruzeiro no ataque costuma ser fatal. Léo, manda lá para frente com o pé direito. O desvio vem contra, contra, para o Dagoberto! Dagoberto! Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! Gol! Gol! Para a classe ficar o Cruzeiro! É do zero! Acabou! Acabou! O Cruzeiro vai para as quartas de final da Copa Libertadores! Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! Heróica, gigante! O Cruzeiro bate o cerro em Assunção! Dagoberto a experiência, a força! Mesmo ainda não 100%, ele entra na segunda etapa para matar o jogo! Paulo Júlio Clemã! Recebeu um presente do Oviedo, estava abertinho, esperando a chance de chegar do contratado. Olha a Briga! O Oviedo, Oviedo no banco de reservas do Cruzeiro, o que acontece? Vitorino Xermão pertinho, tomando cuidado, descreve para a gente! Está voando tudo da arquibancada, os jogadores do Cruzeiro foram reclamar! Tchau!